Achei que as crianças já chegaram, todo mundo preparado pra ver se hoje a beijoca é pra eles. Bom, pra receber a beijoca especial do Tio Uli e o carinho do meu cachorrinho Sheik, você tem que mandar cartinha, tem que mandar e-mail, manda foto, manda desenho. E ó, eu prometo, eu vou mostrar tudo aqui no programa e te mandar essa beijoca especial que nem vai hoje, deixa eu ver pra quem? Pra Graziele, que entrou, a Graziele Vaz dos Santos, que entrou no site da Rede Super, né? E mandou um recadinho assim, ó, eu gostei muito do Tio Uli, eu e a minha filha. Olha, já andou pelo site, já viu os vídeos lá e gostou muito. Obrigado, mamãe Graziele, beijoca pra sua filhota também. Mais e-mail, tem gente que entra no site, assiste e é objetivo e já deixa um recadinho lá. Quem escreveu foi a Iris Net, ela também entrou no site da Rede Super e escreveu assim, ó, ó, muito legal, gostei muito, bacana. Gostei também que você mandou um comentário pra gente, senão que a criançada tá entrando no site da Rede Super também e conhecendo lá o programa, a emissora, né? Bacana. Olha, a Daiane escreveu pra gente, ô Sheik, a cidade é Mantenópolis, no estado do Espírito Santo. Escreve assim, Tio Uli, a Yasmin todo dia acorda e pede, mãe, quero o Tio Uli, sete horas da manhã e ela quer ver seu programa. Aí eu tenho que colocar vídeos do seu programa da internet pra ela ver até da hora de passar na TV. Ela tem dois anos e gosta muito de cantar. Ô, Daiane, que coisa gostosa, bom ver, né? Aí, Yasminzinha, beijoca pra você, né, mãe? Grava os vídeos aí, baixa os vídeos aí da Rede Super e do Tio Uli, porque nove e meia da manhã a gente tá chegando inédito, né? Mas enquanto isso, sua pequenininha desde as sete já pode assistir também. Obrigado pelo carinho, viu? Mais recadinho, deixa eu ver de onde vem. Angatuba, em São Paulo, olha só, Rede Super em todo o Brasil, que legal. Tio Uli, os teus bonecos são muito legais, eu assisto o teu programa todos os dias. Que Deus te dê muita força e alegria do coração pra continuar sempre abençoando. Essas são as palavras do meu filho, Alan Gabriel, Marcos. Beijos da mamãe e dos meus filhos, Alan e Isaac. Eita, família bonita. Saudar o menino aí, hein, mãe? Que bom, então uma beijoca especial pro Alan Gabriel e pro Isaac também. E todo o carinho do tio Uli, os bonecos. E você que não escreveu, anotou aí, porque passou na tela, nosso e-mail, nosso endereço. Então, corre, corre. E quem sabe no próximo programa já seja a sua cartinha. Valeu?